Olha, eu moro aqui há 11 anos. Aqui era um tremendo lixo. As pessoas vinham, jogavam lixos aqui, muito rato, às vezes a gente descia do ônibus aqui, chovendo, a gente remetia o pézão na lama. Era tipo uma vergonha, até nossas casas, quando a gente vai botar para vender, era desvalorizado. Muitas pessoas que vêm de São Paulo, como eu conheço, às vezes vinha aqui e falava assim, ah, Itapévi é feio, Itapévi não tem nada. E hoje é orgulho, né? É a primeira vez que a gente vê isso, o asfalto, que nunca tinha visto, para a gente recapou, os asfalto ficou bonito. Eu acho que tem só uma melhorada agora.